Bom, quero falar aqui com vocês sobre o atacante Rafael Elias, mais conhecido também como Papagaio, que poderia estar chegando no Cruzeiro para a sequência da temporada. Será que é uma boa alternativa para essa camisa 9? Enfim, jogador que vem de uma fase muito boa nos últimos um ano e meio, e diferentemente de outras opções que poderia chegar por empréstimo, esse chegaria em definitivo, mesmo ele tendo um contrato atualmente com a equipe do Palmeiras. Quero trazer aqui quais seriam os valores e também os times interessados no atacante, de acordo com o Jorge Nicola, além disso, falar sobre um atacante da base deixando o Cruzeiro, que na minha opinião é um erro, um atleta que tem muito potencial, já marcou muitos gols pela categoria Sub-20, e na minha opinião até merecia estar tendo alguma chance no time principal, e também falando sobre um zagueiro que começou a treinar na equipe de cima, mais uma vez, e que na minha opinião também não seria surpresa ver ele em breve no time profissional do Cruzeiro, deve ter um ano que eu estou falando isso. Mas só a gente começar, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa meta, de 40 mil inscritos no YouTube e de 300 likes nesse vídeo, tá? Menos de 10% das pessoas, clica no botão de gostei, então a cada 10, uma só apenas clica, então clica aqui ó, que me ajuda bastante o conteúdo a entregar para mais cruzeirenses, e quando eu postar vídeos novos assim como esse, o YouTube notifica vocês, beleza? No nosso canal de cortes, cortes do Cruzeiro News, estamos quase chegando aos 2 mil inscritos por lá também, postamos os trechos mais curtos, os vídeos curtos, e é sempre bom, né? Então é um canal reserva aqui no YouTube. Bom, quero falar agora sobre o jogador Denilson, aquele ponta, né, de velocidade, que jogou a última Copa São Paulo pelo Cruzeiro, e vinha sendo um dos destaques da equipe sub-20 pela Raposa, onde assim, foi comunicado de forma oficial pelo próprio jogador, no seu Instagram e no seu Twitter, de que ele estava se despedindo do Cruzeiro, depois de um pouco mais de 45 partidas e 19 gols marcados. Realmente números bem interessantes do jogador, que tem 19 anos, né, pode atuar de ponta direita, de ponta esquerda, já tem o nome de craque também, né, Denilson, então o atleta vinha chamando a atenção nos últimos anos, inclusive foi campeão mineiro sub-20 pelo Cruzeiro na temporada de 2022. Bom, ele estava de empréstimo nesse período aqui pela Raposa, então o Cruzeiro, se não estiver enganado, tinha uma opção de compra junto ao jogador, que acabou não exercendo. Quando tiver um pouco mais de atualizações, eu trago aqui para vocês, porque até o momento nós não temos nenhum valor definido, por exemplo, ah, o Cruzeiro tinha uma opção de compra de X milhões, não, não temos ainda essa informação, mas o Cruzeiro acabou não levando adiante essa compra, que deve ter sido alguma questão realmente financeira, porque pelos números que o atacante de 19 anos vinha tendo, realmente não faz sentido, né, não pensar nessa permanência. Na atual temporada ele tinha jogado 24 jogos, 12 gols e 2 assistências, ano passado mais 22 partidas, 7 gols marcados, isso somente pela equipe principal, né, não, pela equipe sub-20 no caso. E no caso está emprestado por uma equipe chamada Guarani de Bagé, deixa eu até confirmar de onde que é essa equipe, cara, se não estiver enganado é do Rio Grande do Sul, mas enfim, o atleta aí que pertence a essa equipe e deve voltar para lá novamente, agora na temporada de 2023. Lembrando que ele já teve algumas outras passagens por alguns times, igual o Caxias, no time sub-20, onde na temporada passada ele havia disputado 7 jogos e 2 gols, pelo Guarani de Bagé, se não estiver enganado é um clube lá do Rio Grande do Sul, ele já tinha jogado pela equipe principal, cara, 2021 e 2022, ele já tinha feito 5 jogos nesse período no time principal, pela equipe que no caso, ele estreou profissionalmente com apenas 17 anos de idade, então dá para ver o potencial aí do jogador, no caso na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, naquela ocasião que ele havia jogado. Enfim, acho uma boa opção se o Cruzeiro tivesse, né, comprado ele em definitivo, pode ter alguma mudança, sim, mas já comunicando essa sua saída, até agora não tivemos nenhum time realmente avançando com ele, ou algo nesse sentido, mas vai lembrar aqui, ó, nos últimos 4 jogos dele, ele marcou 3 gols pelo Cruzeiro, sendo um, no caso, no clássico contra o Atlético Mineiro, vitória do Cruzeiro por 4x2, então ele marcou um dos gols, quero que você deixe aqui embaixo, vocês já tinham ouvido falar do jogador, e o Cruzeiro não mantendo, né, o Denilson aí, o ponto esquerdo. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então é um recado da Leon, caja apostas esportivas, que te dá 25 reais para você começar a apostar, vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Você faz seu registro utilizando seu e-mail, o número de telefone, e vai ter esses 25 reais para começar a apostar em jogos, por exemplo, no jogo do Cruzeiro e Goiás. Você pode apostar em cotações a partir de 1.30 e no máximo 3 a cada real apostado. Cruzeiro e Goiás aí no domingo, uma vitória do Cruzeiro pagando bem 1.56 a cada real apostado, então você pode vir aqui pelo link, na Leon, fazer seu registro, fazer o seu cadastro, e apostar nesse jogo aí do Cruzeiro, vai estar aqui embaixo na descrição, e no primeiro comentário fixado. Bom, então quero falar agora sobre o Rafael Elias, atacante também conhecido como Papagaio, tem 24 anos de idade, que mais uma vez voltou à tona aqui no Cruzeiro, nome que já tinha sido especulado, no caso, antes da janela se encerrar, no mês de março ali, quando o Cruzeiro buscava uma opção para ser um reserva do Gilberto, e volta à tona novamente como uma alternativa. Jogador que estava por último lá no Futebol dos Emirados, e de acordo com o portal Deus Medibre, o Cruzeiro e também o Grêmio demonstraram interesse no jogador, e o Jorge Nicola trouxe a informação que Curitiba, Santos também procuraram um atleta, mas que nesse momento o Cruzeiro e o Grêmio têm uma vantagem, e o Cruzeiro teria uma vantagem ainda maior em relação à equipe gaúcha, porque parece que o Grêmio deve buscar um centravante para substituir o Soares, mas o nome de mais peso. E o Cruzeiro estaria interessado em oferecer um salário que seria próximo dos 200 mil por mês, e ele ter uma chance de jogar como titular, até porque o Gilberto e o Henrique Nourado têm ficado no banco de reservas. É aquela coisa, ele está faltando 6 meses para terminar o contrato com o Palmeiras, mas o Palmeiras aceita liberá-lo desse término de contrato e manter um percentual de uma venda futura. O Nicola falou que seria 15% que o Cruzeiro poderia manter e ir para o Palmeiras, para uma futura transferência do atacante de 24 anos. É aquela coisa, é uma pena o Gilberto não ter dado certo, porque eu tinha uma boa expectativa em cima do centravante, que nesse ano foram apenas 5 gols marcados, número muito mais, muito baixo do que nós esperávamos. E assim, o Rafael Elias não seria a minha prioridade para a Série A, só que o Gilberto não viveu em uma boa fase, tem um salário gigante. O Henrique Dourado não tem um salário gigante, porque é um contrato meio que de produtividade, tudo mais. Mas ainda assim, é uma opção que não deu certo. E chega mais um centravante, o terceiro aí, para fazer parte do grupo. Ele estava por último nos Emirados Árabes, na equipe chamada Banias, onde ele fez 7 gols em 20 jogos, além também de uma assistência. Além disso, o grande destaque dele mesmo foi na temporada passada, pelo Ituano, onde ele jogou 36 jogos, marcou 15 gols, e deu duas assistências pela equipe lá do interior paulista, destaques para a Série B dele, que ele sai no mês de julho, só que ele já tinha disputado 22 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, 22 jogos, 22 como titular, 10 gols, e também, no caso, duas assistências. Então, desses 18 gols, 15 gols na temporada passada, 10 foram no Campeonato da Série B, e outros 5 no Campeonato Paulista, onde também ele foi muito bem. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele, na última Série B, pelo Ituano, onde ele teve uma nota média pelo Sofá Score, muito boa, 7.04, desempenho excelente, 2 gols contra o Sport, 1 gol e uma assistência contra o CSA. Dá para ver também que ele cai pelas beiradas, mas é um cara para chegar, e ser realmente um centravante. jogador que surge na base do Palmeiras, até teve algumas passagens por outros times, por exemplo, pelo rival, pelo Atlético Mineiro, onde ele jogou muito pouco, mas teve uma passagem sim, além também pelo Goiás, jogou também nas outras temporadas no Palmeiras, só que nunca com uma grande sequência, pelo rival, pelo Atlético Mineiro, ele jogou em 2019, 7 partidas no Campeonato Mineiro, não marcou nenhum gol, e voltou ali para o Palmeiras, que repassou ele para o Goiás, em 2019 na Série A, 4 partidas, não marcou nenhum gol, 2021, ele joga 9 jogos, pelo Paulistão, pelo Palmeiras, 1 gol marcado, vai para o Cuiabá, na reta final da Série A, 11 partidas, e 1 gol, até 2022, quando ele foi emprestado para o Ituano, e teve esse excelente desempenho, vale lembrar que pelo Palmeiras, 2018, ele jogou mais 6 partidas, e 1 gol, então vestindo a camisa do Palmeiras, foram um pouco mais de 15 partidas, 2 gols marcados, e era um dos grandes destaques, no time Sub-20, de 2018, deixei aqui, 32 jogos, 32 gols, então ele vinha de uma crescente, na sua carreira, realmente um desempenho, bem fora da curva, lá na base, e que no profissional, conseguiu agora, nesses últimos, 1 ano e meio, jogar com mais frequência, e marcar muitos gols, 22 gols marcados, nesse período, e um pouco mais de 56 jogos, e 3 assistências, então é uma média de participação, de quase, a cada 2 jogos, ele marca 1 gol, ou dá uma assistência, que é uma média realmente, bem interessante, do Rafael Elias, mais conhecido como Papagaio, que era na categoria de base, mas nos últimos anos, temos utilizado aí, o Rafael Elias, não é o nome dos sonhos, só que, dentro da realidade do Cruzeiro, buscando mais uma competitividade, para chegar a um camisa 9, não é um salário muito alto, e chega com um atleta, de 24 anos, em definitivo, eu acho que está ok, acho que não é uma loucura, pensar nessa contratação, jogador aí com passagens, também pelo rival, pelo Atlético Mineiro, mas que teve uma curta passagem, e você, o que acha desse nome? seria a sua prioridade nesse momento? Você acha que seria melhor o Cruzeiro, buscar um goleador mais experiente, que já tem no elenco, o Henrique Dourado, o Gilberto, que vinha de uma boa fase, deixa aqui embaixo, a sua opinião nos comentários. E para terminar, quero falar sobre o zagueiro, Juan Santos, que tem apenas 19 anos de idade, que vem treinando, pela equipe principal do Cruzeiro, desde essa última terça-feira, notícia aí do Salmo Everanço, é de que o técnico Pepa, tem observado o atleta, para ser uma alternativa também, para o elenco do Cruzeiro, que não tem muitas opções, na zaga, tem apenas 4 zagueiros, no elenco principal, e poderia ser uma alternativa, para um lado, que o Cruzeiro tem precisado, que é zagueiro, pelo lado direito. Inclusive, o Neres vai estar suspenso, para esse jogo contra o Goiás, volta o Oliveira, que tem oscilado, em algumas partidas, e na minha opinião, o Juan Santos, merecia já, ter um espaço, desde o início do ano, porque foi uma pena, que ele se lesionou, e ele acabou perdendo, o Sul Americano Sub-20, que ele era cotado, para ser convocado, para a seleção brasileira, e também, perdeu o Campeonato, da Copa São Paulo, onde ele havia sido campeão, no ano passado, pelo Palmeiras, onde havia disputado, 12 partidas, e um gol marcado. Ele chega no Cruzeiro, tem um pouco mais de um ano, eu lembro, quando eu trouxe essa informação aqui, e já falava, que era um atleta, para em breve, estar jogando, profissionalmente pela Raposa, que foi o que aconteceu. Chega no Sub-20, foi muito bem, 15 jogos, e um gol, contando o Campeonato Mineiro, e o Campeonato Brasileiro, o gol dele, se não estiver enganado, na Copa do Brasil, acho que foi isso, e ele joga uma partida, contra o Novo Horizontino, fora de casa, na Série B, então já tem essa passagem, no time principal. Nesse ano, ele voltou de lesão, um pouco tarde, se não estiver enganado, foi em março, para abrigo, que ele estava recuperado, e só para você ter uma ideia, estamos agora em julho, ele já tem 14 jogos, 3 gols marcados, então é um cara, que marca muitos gols, na minha opinião, se ter esse espaço, na equipe principal, vai chamar muita atenção, uma das vendas quase certas, do Cruzeiro, no longo prazo, Cruzeiro, que na zaga, tem ótimas opções na base, eu fico surpreso, como que não dá espaço, nem para o Juan Santos, que agora deve acontecer, o Everton também, já está pedindo passagem, tudo bem, já jogou 2021, 2020, se não estiver enganado, 2021, alguns jogos na Série B, mas falta espaço, para o Everton, falta para o Juan Santos, o Pedrão também, da base, é um cara que em breve, vai estar chamando a atenção, de vários times do exterior, enfim, pelo menos opções, é o que não falta, na zaga, acho que esses caras, o Campeonato Mineiro, ali do ano que vem, tem que ser testado, porque temos ótimas opções, na categoria, e você já tinha ouvido falar do jogador, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, link da Deon, para você resgatar seus 25 reais, vai estar aqui embaixo, na descrição, e outras sugestões de vídeos, aparecendo aqui na tela final, para vocês, valeu galera, e até a próxima, Obrigado.